Oi e aí família firmeza mais um vídeo zão galera deu um talento na nave aqui ó deu um talento em oito de uma lavada aqui na piscina mesmo pela piscina de uma aspirada também com aspirador de porta toda suja velho primeiro banho da i8 nem gravei para vocês dando banho nela mas ficou zero em de uma aspirada aqui mandei um talento em de limpadinha aqui na parte do motor ó ó como ficou top em leve o camarão para lavar lá no posto leve o camarão para lavar no posto e fazer a troca de ódio também velho aí ó aqui tá o fuscão fuscão tá limpo não tem o que lavar no fuscão velho olha só como tá o fuscão aqui ó bem da hora mesmo pegar o fuscão vou lá no posto pegar o camarão o cara ligou falou para mim pegar o camarão se quiser o camarão tá pronto vamos aproveitar vamos lá pegar esse camarão logo aí vou lá buscar o camarão a carretinha vamos lá pegar com a carretinha falar para vocês família tem rebaixado o carro tá era 68 rebaixei 68 fiz uma loucura tá rebaixei 68 postei o vídeo no canal quem não viu só ouvir na playlist ainda você vai encontrar eu coloquei a suspensão original de volta coloquei de volta a suspensão original abaixo de mais montagem cano muito velho tava ruim né com carro baixo então coloquei a suspensão original de volta tá original zinha deixar o carro aberto aí mesmo é isso não chove não choveu mulher não né olha amor ela está com sol quente assim não choveu não é nunca mais choveu aqui vamos fechar aqui o por então ó essa carretinha é bem larga o portão bugou foi o chão e olha a largura da carretinha em carretinha larga em velho pensa na carretinha larga em velho vamos pegar aqui o fuscão bora que bora bora que bora agora papai machina boneca em buscão aqui é guerreiro vamos lá pegar o camarão fazer o resgate do nosso bebezão né deixei lá para lá vai trocar o óleo do fuscão o fuscão não do camarão né o camarão rapaz olha 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 mano se não tiver tocado você capota o carro aqui ó fuscão tá com o motor mexido aqui tem pressão em aqui tem pressão papai segura em fazer a manobra aqui ó fazer a manobra aqui por aqui menos saia para que a carretinha não descer a carretinha chovei para o que é na frente do corpo na frente mais aqui ó mas vai vendo um pouquinho ó aí para a manobra aqui aí isso para aqui ó só descer a carretinha colocar o camarão em cima já foi ó pronto não pegar o camarão aqui ó pegar o camarão já foi pegar o camarão calma calma funciona é funciona o camarão rapaz pronto não tá zero carro em lavadas pirado pai tá zero bala em zero bala que fala aqui ó ó e uma copla aqui na carretinha ó e o carro tá baixo nem aqui passa aí tem que passar tem que passar e não passa por bem passar por mal né e dessa aqui a carretinha pronto mano só pegar o fuscão levar o camarão para casa que você tava pedindo muito mano grava um vídeo dando rolê noturno na favela com a i8 então eu gravo vídeo aqui para vocês hoje tá eu não ficar de noite vou dar um rolê para vocês na favela com a bmw 8 mano nunca fui na favela com ela nunca fui na favela com a i8 em já fui com a poste nova já fui com um camaro com os carros meio mas com a i8 nunca fui na quebrada com a i8 em com vai ser a primeira vez hoje tá primeira vez na favela com a i8 é e olha aí ó e foi onde parece foi ontem de ontem aqui mano teve um tiroteio bravo na favela lá mano operação rígida com o negócio de mão branca barril lá velho abrir aqui ó e tem que tá parando para tá fechando os por então velho e fecha aqui o por então fechou deixa o like como deixa o like aqui no vídeo você for novo no canal se inscreva tá só vem fazer parte do canal diferenciado todos os dias vai ter vídeo para vocês tá vídeo meio-dia vídeo 4 e meira tarde vídeo 7 horas da noite esses tempo aí mano a partir dia 23 22 por aí tá não vai sair três vídeo no canal que eu vou estar viajando tá tem viajando por causa da minha mãe aí lá a internet é bem ruim então não vou tá conseguindo postar três vídeos por dia também tá postar no máximo de um a dois vídeos por dia tá rapaziada não tá descendo aqui a carretinha ó o camaro limpo ficou bonito em camaro ficou zero bala papai ficou zero bala em esse camaro ficou diferenciado né mano esse aqui ficou o love love velho aqui top ó para ele aqui ó olha na beira da piscina e liga ele ó desligar ele já foi vou descansar um pouquinho a dormir aqui aí quem não for de noite eu volto para vocês ó e calma aí se eu fechar essa carretinha aqui ó deixa bem guardadinha aqui ó e o fuscão colocar aqui na hora da churrasqueira o fuscão e aí mano sem gasolina nem aqui no posto que não pode ser o fuso aí tem que ir num posto que eu fui num posto não bate seu carro é verdadeira voltar lá no posto com o maior trabalho não vai dar um rolê para você já dá um rolê para na rua com vocês aproveitar vou dar um rolê na rua aproveitar da rolê na rua passar lá pela favela para que o movimento de dia como é que tá né aí ó e bora fuscão bora andar a fuscão olha é arranca para-choque e aí ó então profissional no dream frente então profissional um de visão aí ó e é falar que tá profissional mano já chama propósito em é um negócio afirrado que não é de o dream frente mano é complicado assim falar que tá profissional pai já foi se é o dream na hora aí e fazer o dream certo tá lá né e falar que tá profissional vou abrir a boca ter esse gavar né dá errado na hora aí e aí ó segunda marcha em segunda marcha travada aqui o fuscão o segundo dono é segundo dono alteração e tá no cheiro já função tá no cheiro tá no cheiro tá no cheiro e olha e no piloto é bom para o piloto é bom e quando o piloto é bom isso aí ó e passar no posto chegou no cheiro vai chegou no cheiro hein eu tô contida conta aqui no bolso em 80 conta no bolso aqui pai o botão de então não força já foi ó mas que é isso não coloco não pronto família saindo aqui de casa carro tá sem gasolina já tá sem gasolina mas tá carregado em tá sem gasolina mas tá carregado tá de boa vou até dar um rolê assim sem gasolina mesmo a bateria tá setenta por cento em setenta por cento a bateria daí oito e bora para esse rolê embora para esse rolê na favela em opa opa vou tirar aqui o carro do carro do modo esporte pronto tira do modo esporte bora para quebrada embora para quebrada e você espera cada vídeo que é perigoso aí vim na quebrada de noite mas um carro de 500 mil reais aí barril mano barril em 178 em 178 e como entrar aqui na favela eu sou acostumado em aqui de dia mano de noite é barril é e noite aqui é outra fita outra história vem tudo muda aqui de noite ó pode ver que não tem ninguém na favela mais não tem ninguém na rua e botar o faro alto aqui ó e aqui é barril é uma favela aqui de noite é barril mesmo aí barril 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 mesmo aí a rua sem saída ali ó barril aí ó e pegar por aqui ó e olha e oito zonas aqui mano vive demais hein ele vou lesão chave no turno eu vou lesão pelo do camelo e eu vou ver aqui eu vou pegar por aqui ó e oito zonas aqui pai vive bastante mas eu não tenho eu tenho e perdi a perna calma 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 de boa calma 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 vou parar vou parar vou parar vou parar vou parar vou parar eu para se matar eu para se matar calma nossa família esse cara armado mandou os caras com as mãos na hora da vez na frente da e oito mano fazendo que atirava e mandou parar de filmar mano roubaram aí oito mano roubaram e bmw8 mano roubaram aí oito eu já saí saí correndo aqui o adeno mato vai assustado família roubaram e oito mano roubaram e oito famílias roubaram e oito hein mano cara saiu por aqui correndo com carro ó corre passa direto na curva aqui mano saiu correndo por aqui ó mano roubaram e bmw8 não acredito não roubaram e oito roubaram e oito hein roubaram e oito famílias o que que eu faço agora velho mano roubaram e oito velho os caras passou por aqui correndo e não passaram por aqui mano e o meu deus do céu não queria vir aqui de noite mas aí família vocês pedir cada vídeo aí que só deus fazer velho não e agora que eu faço vai roubar meu carro vai roubar e 8 família o que que eu faço mano posso ligar a polícia aqui velho o meu deus do céu que que eu faço na minha vida aqui agora família mas rapaz roubaram e 8 velho vou para delegacia não vou delegacia agora saber nada em outra negacia pai tem que ir para delegacia aqui o mais rápido que eu faço assim mas família roubaram e 8 velho não tem ninguém na favela em vaza o dia vai dar aqui logo velho mas mano vai roubar e 8 velho não mas não acredito nisso não vai roubar e 8 velho o mano o carro não tem seguro o carro não tem seguro foi um carro não tem seguro mano roubar e 8 velho o meu deus não acredito nisso não tô em estado de choro aqui tô nervoso não sei nem o que falar roubar e 8 velho mas mano porque acontecer mesmo comigo é porque vou conhecer comigo cometer o carro por cima aqueles cara atropelar o doido é na moral é na moral mesmo é atrasalado logo atrasalado velho roubar e 8 velho o jesus passar aqui na delegacia que vai falar mas mano roubar e 8 mas eu não acredito nisso não vai não acredito nisso mesmo é será que a gente me trolando é será que uma pessoa me trolando não vou trolar e opa nada do socorro 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 roubar meu carro os 500 mil reais ajuda policial ajuda você ajuda policial bota o carro para andar policial dona apoia aqui mano a ronda aqui ó olha que acontece policial na viatura velho mas mano roubar e 8 velho foi na outra rua ali foi na outra rua que roubaram é de noite de filha de calcá não acho mais não é não acho mais não ou em tocou aí então eu vou para algum lugar é mas esses carros do luxo assim os caras roubassem na favela velho rapaz não disse não mano que fojada na quebrada velho é eu tava afirando aqui de novo e gravar um vídeo velho foi aqui mais ou menos aqui ó foi mais ou menos aqui que foram roubados uma ou menos aqui ó uma ou menos aqui assim ó sei que os caras partiu a mil aqui os caras partiu a mil correndo aí é que a operação que viram a operação de dia aqui né é mano deixa o vídeo por aqui tá para continuar a patrulha aqui a de dia a operação aqui na favela não tem operação na favela que tem que recuperar aquele carro tem que recuperar aquele carro calda tô pagando um carro ainda o carro não tem seguro velho deu ruim deu ruim que tem informação do carro roubado ver o carro na favela e mandiga aí para o nome denuncia tá a vida aí na comentário da vida como carro roubado o carro roubado você vai comprar meu carro de volta não é mas deu ruim deu ruim infelizmente deu ruim e agora é meu melhor deu pra nós agora